Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho Você está dando o seu melhor Fica até tarde na empresa trabalhando Mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço Então corre aqui no primeiro link da descrição E dê o primeiro passo Mauricião, coloca pra mim, por favor Na tela, Tenente Breno Opa, atleta do nosso querido Ior E que também Cara, você sabe o que mais me impressiona no Breno? A velocidade de evolução dele, mestre Dois pontos em específico Pernas Que eu acho que evoluiu demais As pernas dele Que evoluíram muito E profundidade de corte Como os cortes entraram muito bem Achei uma densidade muito grande E eu acho que o Breno Eu acho que a maior vantagem que o Breno tem É essa mentalidade militar dele Aquela coisa de resistir Olha que legal Olha lá O Breno Ele competiu Eu acho que só uma ou duas vezes Antes eu conheci ele Lá na Acho que Ele estava na Mendes Physique Sim Acho que nem da NPC ele era Não, não, não Era acho que era da SPFF Isso Então quando eles me apresentaram O Breno Para trabalhar com ele Foi quatro meses atrás Eu peguei um Mendes Physique Bonito Sim Um shape bonito Mas falei Tá Vamos tentar Mas ele me surpreendeu Nos primeiros treinos Porque normalmente Um atleta Quem já sabe treinar Acostumar No meu tipo de treino Não é fácil Você sabe isso A maioria corre Mas faz o primeiro treino Corre Já teve uns De sair correndo Falar que foi no banheiro Pegar o Uber e ir embora Só atleta mesmo gosta O Breno não O Breno Ele não reclamava Tá Então eu fazia Vai Até eu te aviso Você vai parar Ele fazia Eu vi Ele estava Sofrendo Mas ele não reclamava Algumas vezes Uma vez No treino de perna Ele sumiu Ele estava deitado No vestiário Ele sumiu Sumiu Depois do treino Nossa Ele não vai sair nunca Olhei Ele estava deitado lá Ou seja Ele estava passando mal Mas só depois do treino Depois do treino E quietinho E quietinho Isso é muito legal Ele entrava no treino Terminava treino Sem reclamar Só depois Ele estava deitado No vestiário lá No banheiro Depois ele saiu Tinha um tegrauzinho Ele não conseguiu Ele caiu no tegrau ainda Caramba Ficou no chão Mas acabado Mas não reclamava Não reclamava Chamava ninguém Não reclamava Essa é a mentalidade militar Então esses quatro meses Eu consegui Passar O meu treino Que que eu passo Normalmente Para o avançado Né Em pouco tempo Então A evolução dele Foi Foi absurdo Absurdo A evolução dele Foi muito grande Mestre Mas tem muito trabalho ainda Tem muito Tem Os prazos deles São muito compridos Ele tem uma estrutura grande Falta ainda preenchimento Isso Ele tem um 85 Ele entrou com 84 Acho que 84 quilos Né Só ele na mês É Ele tem Ele pode entrar com 104 Ele tem um E35? Um 85 104 quilos Tá Ele No Pro Não Na Amador ainda Né Na Amador Acho que sim É Até Acima de Entre Um 8,3 e meio E um 85 É 104 104 É No Pro Não Acima de um 85 É 109 Que é o peso Isso Então ele tem Ele tem um 85 E ele pode dar 104 quilos Tá Ele tava com 104 Tá O Mas Ele Ele precisa Pegar Logo Pro Para conseguir Colocar mais peso Em cima dele Porque em 104 Ele já Porque com o peso No Pro Ele pode pesar mais Né Pode pesar mais Tá Então por isso Então aqui Aqui já vai ser Outro Porque Olha Ele Ele tá seco Ele tem uma Um condicionamento Muito bom O que que ele falta Aqui Volume Volume No peito Tá E o peito dele é longo Né Sim Onde vai o peito dele Principalmente superior Tá Ele tem um peito Até Antes do campeonato O peito Ele me lembrava Muito do Arnold Mas ele perdeu Na dieta Entendi Ele não conseguiu segurar Ele teve que sacrificar Para bater o peso Exato Assim O Breno Na minha opinião Ele precisa evoluir Grupos musculares Que são novos Para ele Porque ele não treinava Então E hoje ele treina forte Que é o que? Quadríceps Que evoluiu absurdamente Eu conheci as pernas dele Que você pegou Mestre Eu conheci Assim As pernas dele Era metade Dessas pernas Em quatro meses Você Em quatro meses Você e o Breno Fizeram uma evolução Incrível de quadríceps Agora o que ele precisa evoluir Posterior de coxa e glúteo Exato Porque a parte A coxa lateral dele Não peitoral Falta muito Posterior de coxa e glúteo E o glúteo dele É mais uma questão De densidade Porque ele tem volume Uma questão de densidade Eu acho que E a linha de cintura É Ele é largo Ele tem uma linha de cintura Um pouco larga Para a categoria Mas ó O que que Nas classes Eles fazem Eles usam Esses cintos Fazem Fazem barco Você acha que ele fazia? Não Não fazia parte Da cultura dele Não Não faz Então aqui Vamos trabalhar Ele tem um ano e meio De atleta Ele tem um ano e meio E Na tua mão Ele está há quatro meses Sim Uma coisa que eu acho lindo No Breno Gratidão Porra Ele tem uma gratidão O cara Pelo Não O tempo todo O Júlio que é treinador A vida inteira Sabe o que é Receber a ingratidão Então Ele posta o tempo Ele posta o tempo todo O quanto ele é grato A você Mestre Parabéns 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 Por ser uma pessoa tão grata Eu mandei mensagem Para ele Que legal Mandei mensagem Dizendo parabéns E dizendo que ele Motiva e inspira Muitos jovens Através do trabalho dele E eu falei para ele Eu falei Olha Você Ele é um menino De um caráter diferenciado Então Eu torço muito por ele Não só Pelo fato de ele Motivar pessoas Mas pelo caráter dele Ele é um caráter Ele é uma pessoa Ele tem um sonho Tá Ele vai Ele vai atrás De esse sonho Tem muita gente Que vai falar Não Você não tem genética Esse não vai estar Mas ele falou Eu tenho Eu tenho esse sonho Eu vou atrás Porque se eu não vou tentar Como eu sabia Eu vou conseguir Entendeu Esse é também Minimentalidade Esse é o espírito Se você tem um sonho Tá Vai atrás Tenta Se você não tenta Gente Você vai no final Você vai falar Putz Tá vendo Por que não tentei Ou se você conseguir Falei Graças a Deus Eu tentei Você vai cair Várias vezes Várias vezes Mas se você conseguir Chegar até o final E você Jovem ainda Tá Vai Tenta Você tem um sonho Que é ser físico Turista Vai Moleque Vai Ah eu quero Precisa uma oportunidade Você não precisa Precisa Carra Mostra você Tem potencial Ah mas eu não sei Como você não vai saber Você não vai tentar Tenta Então aqui eu acho Dá pra saber se não tentar Exato É isso Concordo plenamente Tenta 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 Obrigado.